Carnes de qualidade com aquele precinho que só o Bonanza tem. Dá até água na boca. Confira as ofertas da segunda-feira da carne e aproveite. Asem bovino, R$ 8,89. Cochão duro, R$ 15,79. Patinho, R$ 16,59. Peito de frango congelado nato, R$ 6,39. Frango congelado nato, R$ 4,59. Viu? No Bonanza é assim. Toda segunda-feira tem carne de qualidade com preços bem baixinhos. Aproveite, porque o Bonanza tá bem aqui. Aproveite, porque o Bonanza tá bem.